E fala galera do YouTube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo de GTA V Online pra vocês e mais um vídeo aqui de corridas insanas. E olha só pessoal, o tanto de gente que vai participar hoje da Corrida Insana. Não sei se a sala vai aguentar todo mundo, né velho? Eu acho que, deixa eu ver, 12 pessoas é o máximo que pode participar, velho. É o Marcos, o Yoshi, o Igor, o Fetal Friend, o Dark, o Natan, o Vinícius, o CM26, o João Pedro, o Sonander, o Quinho e o Rodrigo, velho. Esses aí que estão participando, muita gente mesmo. E vamos que vamos galera, o pessoal tá falando aqui, deixa eu baixar um pouco o volume. Só esperar ali o Sonander entrar que a gente já começa, beleza? A Corrida vai ser lá na parte da usina eólica e vai ter umas super rampas no ar, velho. Vai ser rampas no ar, velho. Que foda. Eu acho muito foda mesmo quando tem rampas no ar. E vamos aqui, só tá preparando a sessão, já vamos começar aqui o bagulho. Olha só, é off-road, velho. Eu vou pegar minha chances. Aí, velho, chances aqui. Pegar chances mesmo, velho. E vamos continuar aqui, beleza? Patrocinador em uso. Vai essa daqui então, velho. Vai ser aqui mesmo, então. E tô pronto pra jogar já. Vai ser rampas no ar, tipo, vai ter umas partes pra gente tentar encaixar em outra rampa. E vocês vão ver que vai ser muito show e muito legal mesmo. O nome específico é o Troll de Madness. O nome muito louco. A galera pegou ali o Blista, né? Só que, velho, eu acho que as chances aqui é melhor. Mas não sei, é modo GTA, né? Dá pra você pegar a turbo e tudo mais. E vamos iniciar aqui, bro. Pegar aqui o primeiro checkpoint no estilo. E vamos lá, galera. Pegar aqui a bombinha. Não consigo acertar ali na galera. Não consigo acertar. Peguei ali a bombinha, mas não consegui. Bom, vamos lá, galera. Se é rampas aqui na usina. Daqui a pouco vai começar a vir as partes fodas aí, pessoal. Que vai ter aquelas rampas lá, tipo, no ar, tá ligado? Mas, por enquanto, aqui é rampas aqui na usina eólica. E, ó, velho. Nossa, foi quase que acertei ali no... Rodrigo, velho. Quase que eu acertei. A gente tá dominando aqui a parada. Pessoal que tá com moto, é mais difícil você acertar esses mísseis aqui. Só que eu acertei alguém e não acertei ninguém. Velho, vai, 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 mortal! Tô fazendo cagada, cara. Tô fazendo cagada, velho. Vamos, Lipão. Não faz cagada, brother. Eu tentei virar um mortal e me fudir, velho. Ah, o bom é que é duas voltas. Vocês vão conseguir acompanhar bem aí. Nossa, e a tela tá tremendo aqui. A galera aqui batendo em muvuca. Eu peço pra vocês assistirem em HD e colocarem tela cheia que vocês conseguem ver aí melhor a imagem e tudo mais. E apreciarem aí todos os momentos, ok? Vai parecer que vocês estão aí dentro do jogo. Nossa, velho. Ah, velho. Que zoeira do cara ali, hein? Que zoeira foi me matar o Lipão aqui, brother. Vamos lá, vamos lá. Nossa, brother. Pega a motona lá, Lipão. Nem restaura, velho. Cai da moto lá, já levanta, já pega a moto igual o pessoal lá do motocross faz. E vamos que vamos. Olha só, olha só. Paz, azizaz. Galera, você tá assistindo a corrida até esse momento aí? Você tá aqui nos 4 minutos de vídeo e tá assistindo a corrida? Já deixa o seu like aí, favorita o vídeo e se inscreva no canal. E é nóis, beleza? Lipão fica, ó, muito feliz. E agora começou a vir a parte mais foda que eu tinha falado pra vocês. Olha isso daqui, galera. Nossa, velho. Vai tomar no cu, velho. E tô aqui jogando e o meu personagem cai. Que bosta, velho. Deixa eu vir aqui, velho. Vou vir bem com calma, bem suave, na nave. Ó, velho. Que loucura. Tem uma rampinha ali no ar, velho. Show de bola. Nossa, velho. Tem que restaurar aqui porque se eu for até achar minha moto eu vou perder tempo. Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. Mas é um pica seca mesmo. Tem que me matar, né? Não pode ficar quieto. Tem que me matar. Eu acho que é isso aqui mesmo que eu tinha visto na preview lá. Essas rampinhas que ela, ó, olha só. Ela tá ali no ar, tá ligado? E você tem que dar um super pulo aqui. Velho de moto. Eu tô vendo que vai ser foda. Vai ser foda tu tá de moto aqui. E aí você acaba caindo, né? Pode ir na frente, tio. Eu deixo. Vai, 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 Lipão. Aí, brother. Só ia cair com a roda traseira ali que é show de bola. Olha só o brother ali. Não, tá um carro vazio. Eu pensei que alguém tava me esperando ali, mas não. Vamos só. Agora começou a vir aqui a muvuca aqui na estrada de chão. Aqui no mato. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Ui. Aí, achei o míssil aqui. E já vou acertar bem na... Bem na bunda desse viadinho aqui. Ah, velho. Lipão acertou uma. Ô, galera. Falei viadinho ali, mas tá ligado. Nossa, viu? Acabei caindo. Mas é tudo brincadeira, tá ligado? Não leva a sério aí. Mas, viu? Lipão conseguiu acertar ali o míssil. Nunca mais acertava. Última volta, galera. Preparem aí. Vão tomando um suco de tamarindo aí pra acompanhar a corrida aqui. Que o bagulho tá muito louco. Essas rampas aqui na usina eólica. Oh, yeah, bitch. Olha aqui a rampinha aqui, ó. Show de bola. Sepá, né? Se a gente tivesse com uma bicicleta, é capaz de a gente conseguir ter virado um mortal ali. Mas não sei, velho. É difícil, né? Porque a rampa não é tão grande assim. É só um pouco, né, velho? Vamos lá, velho. Eu acho que eu tô com um míssil aqui na mão, né? Deixa eu ver se é... É, tava com um míssil. Se eu soubesse, teria guardado. Muito show mesmo. Nossa, a galera que tá com... Com aqueles caminhões ali, com aquelas caminhonetes bem grandes ali. Tão me ganhando, velho. Nossa, velho. O Dark Nathan ali... Muito troll ali me matou, viadinho. As chances é pra ir mais rápido, né? Nessas corridas aqui off-road. Mas não sei, né, velho. Depende muito da habilidade, né? Se você for ruim igual eu assim, aí... Nossa, velho. Com moto é foda, velho. Se eu soubesse, não teria pego moto. Porque nessas rampas elas têm imperfeições. Aí você acaba caindo de moto. Aí eu vou... Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, lipão. Vai tomar no cu, lipão. Tu não consegue passar nenhuma parte fácil dessa. Vai querer passar uma parte difícil. É que eu queria contornar aqui, ó. Tá ligado? Que ali eu ia cair. É óbvio, né? É óbvio, maluco. Não me mata, velho. O cara tá ali fora do veículo só pra matar os outros. A galera aqui da gangue do lipão é pistoleira, velho. Galera, a gangue do lipão aqui mata mesmo. Hashtag mata mesmo, né, velho. Galera aqui é pistoleira. E agora... Nossa, velho. Vi a bomba vindo. Até pensei. Porra, eu acho que eu vou desviar, mas não. Minhas habilidades não foram suficientes. Olha eu morto ali ainda. Ah, velho. Eu não vou rampar ali, porque senão eu vou me lascar. Nossa, velho. Pensei que ia dar de cara naquela árvore ali. Vai, lipão. Você tá quase em último, brother. O Igor ali tá na minha frente. Vamos que vamos ali. Eu vou alcançar ele. Olha só. Aqui a chance leva vantagem. Pois com o carro aqui é foda. Nossa, ele vai acertar em mim, cara. Sabia. Sabia, cara. A galera tá nem aí. Mata mesmo. Põe, o checkpoint tá ali. Nossa, velho. Segunda vez que eu caio nessa árvore de bosta aí. Não sei por que a galera tá parando ali. Ela para pra matar os outros. Traíra. Olha só ali a galera. Para bem no checkpoint pra matar os outros. Olha só. Ah, não. Eu tava esperando o lipão, eu acho. Não sei. Bom, pessoal. Então, eu vou terminar, né? Vocês querem que o lipão ganhe? Vamos só aquecer aqui um pouco os pneus aqui, ó. Olha só. Vamos que vamos antes que dá NC, não completado. Bom, pessoal. Então, essa corrida aqui, rampas na usina eólica, fica por aqui. Se você gostou, já sabe. Deixe seu like, favorita o vídeo, se inscreva no canal. E lipão fica por aqui, beleza? E olha só. Evoluímos nível 18. Oh, yeah, bitch. Vamos ver quem ganhou? Foi o Vinícius CM26. Valeu, brother. Então, muito obrigado a todo mundo que participou. Um forte abraço e tchau, galera. Fui!